Olá, bem-vindos às receitas de Menardinho. A receita de hoje é uma tarte de amêndoas. Os ingredientes são 10 colheres de sopa de farinha 2 ovos 8 colheres de sopa de açúcar 3 colheres de sopa de manteiga derretida e 2 colheres de sopa de leite. Os ingredientes para o recheio são 100 gramas de manteiga 150 gramas de amêndoa 100 gramas de açúcar 6 colheres de sopa de leite Na farinha vou adicionar o açúcar Os 2 ovos A manteiga E o leite Bater bem até ficar uma massa homogénea Num fim de untar a forno com manteiga Vou então colocar a massa Colocar uma folha de alumínio para não queimar E vai ao forno a 180 graus a 30 minutos Preparar o recheio Colocar a manteiga O açúcar Amêndoa Amêndoa Leite E mexa muito bem Sempre mexendo Colocar a amêndoa ralada se tiver 2 colheres de sopa 2 colheres de sopa Continuo sempre mexendo Sempre Até ficar louro Sempre mexendo Ok Retirei do forno A massa tem que ficar desta forma Não pode ficar muito cozida Senão a amêndoa não cola à massa Por isso coloquei a folha de alumínio Vou colocar novamente no forno A 180 graus de temperatura Durante 30 minutos Agora não é preciso colocar a folha de alumínio Acabei de retirar a tarte do forno E o resultado é este Espero que goste Bom apetite